Bico de Ouro Se liga aí o Bico de Ourozão da tonada Rocha, Bico de Ouro, pra ele ver Rocha, vai pai Rocha, isso pai Bora galera do bigode na veia Bico de Ouro conhecido na área Na chegada já vai no carro cantando Chega a pia Rocha pai, vai Rocha Vê valor O carro Só mais um pai Só mais um vai Só mais um papai Vai, só mais um vai Do dia 1º Do 5 de 2016 Dia do trabalhador Bico de Ouro dando show Rocha, valeu pai Tchau 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 Tchau